É uma das formas, tá? Ele usa o SIS, que nem quer dizer sem partir. Aqui eu vou usar esse arquivo. Esse arquivo que eu digitar para o nome do arquivo e tudo o que eu digitar logo à frente dele, ele vai pegar tudo aquilo e passar com um array de parâmetros. O meu único trabalho que eu vou ter é percorrer ele. No meu caso, eu não mostrei aquele pom, né? Então, aqui é meu pom, ó. Eu recebi uma string do que eu digitei lá, né? Lembra que eu digitei create, project. Ele vai fazer o que? Vai fazer o split, vou separar por espaços. Padrão, create, project, espaço, novo projeto. Ele vai interpretar, vai pegar a primeira posição. Create, beleza. Criar o quê? Eu vou fazer aqui nos itens, né? Se for projeto, ele chama alguma coisa. Se não, ele vai chamar alguma outra. Então, aqui eu retalhei o meu agente string e vou passar por um parâmetro. porque isso aqui, é o que você está vendo, é só o recebimento dos meus parâmetros. Quem vai interpretar esse cara aqui é esse, ó. Vou passar. Claro, eu distancei esse cara e vou passar por um parâmetro, que é o quê? Se ele compro, que ele vai trazer todas as minhas bibliotecas de criação dos HTML Studio, ele vai passar por um parâmetro. Por exemplo, aqui, o primeiro item. Diz, se criar, escapou, o que ele vai fazer? Ele vai criar as classes dos modelos, certo? Bom, deixa eu trazer isso. Porque é muita informação para trazer em menos de 50 minutos, né? Eu achei muito rápido. Por mim, estava 10 minutos aqui falando, mas a falta de 10 minutos, né? A minha verdadeira intenção era mostrar a simplicidade e a agilidade de fazer. Para vocês terem essa ideia, a primeira versão desse software, eu fiz em 4 horas numa madrugada. O que ele fazia? Ele trabalhava em todos os meus formulários. Por quê? Porque a quantidade de código que eu escrevia e a simplicidade da leitura me permitiu isso. Diferente, sim. Eu prografo também em outras notuagens, né? Só que eu falo pai porque é minha preferida. Só porque quando eu vou chamar alguma coisa no pai, ele é bem humano. Você consegue isso para ler e você interpreta, né? Estou vendo um pouquinho de inglês, né? Deixa eu mostrar pra mim. Deixa eu mostrar pra mim. Isso é código. O pai não é? Ele vai falar. Imprima teste se 5 for menor do que 10, se não, ele vai imprimir ok. Dá pra enxergar? Isso aqui é código pra ele. Então eu posso passar qualquer variável e imprimir. Só que a intenção que eu queria, só que pelo jeito que eu não consegui passar direito pra vocês, é a questão da simplicidade do código. Eu sei... Eu sei... Eu... Ah... Esse que você perguntou pra mim. De onde vem? A gente é acostumado a importar tanta biblioteca, chamar tanta classe pra fazer alguma coisa. Aqui não. Só faço importe OS, né? Do meu sistema. E fala. Pega tudo que eu passar na frente de um arquivo. Ele já vai entender. E já vai trazer pra você. Entendeu? Ficou meio claro? Isso que eu falei. Bom, pessoal. Eu sei que com pouco tempo eu vou mostrar uma linguagem boa de se programar. Mas alguém tem alguma pergunta aí? Pessoal. Onde você consegue fazer o valor da ideia de você causar aqui algo assim? Tem um próprio site. .org É aqui. E é... Não, não, não. Tem ideia disso? Não, mas é bem mais leve do que o Netflix. Ah, dá pra gente. Muito bom. É. Beleza? O nígico também é uma boa opção. Mas o sublime... Gostei com o nome bem forte. É. Mas o sublime está mais forte mais do quadro. Legal. É. 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 No Java. Tem que implementar interface. É. Chamar um exemplo. O citão Bianca memória, né? O quadro tem isso, né? Não. Ele não trabalha com interface. Qual é a aplicação interface? Não. Não. Interface não. Mas, por exemplo, ele trabalha com graça abstrata. Né? Interface muito. É. 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 Só que a gente não desinterface, né? Ah, tá. Mas tem um jeito de se abstrair e tudo lá. Isso. Meta abstrata. Isso. Meta abstrata, né? Uma coisa. Só vou mostrar rapidinho antes de acabar. É que a questão do get set aqui não faz. A gente usa isso aqui, ó. A gente não usa get set. Né? A gente usa o próprio. O próprio. Não entende a água, né? Mas, por exemplo. Aqui eu não preciso colocar private, nada. Ele intercepta. Se eu colocar um underline antes da minha parada ou antes do meu método. Ele já vai ser privado. Então, aqui ó. Decarei. O meu construtor. O init. Mensalizado. Del. Meu. É. Destrutor. E aí ó. Get marca. A marca do meu carro. E o set marca. Net set. Só que aqui eu vou mencionar. O meu x. O próprio. Então ele já vai entender. Se eu passar alguma coisa pro x. É o meu set. Se eu puxar ele. É o meu get. Entendeu? É bem simples de trabalhar. Mais alguém? Beleza? Tá bom pessoal. Já que acabou aqui. Vou passar pro pessoal aqui. Eles querem passar alguma mensagem. Ah. Não. Só havia passado que era o início, né? Então pessoal. Pra quem quiser conversar comigo. Só procurar Ricardo Pobates. Vocês vão achar muito Ricardo Pobates por aí. Vocês vão achar meu e-mail. Tudo. Se quiser mandar pergunta. mais sobre o firmware. Eu passo pra vocês. Ele é open source. É uma ideia legal. Só que. Como eu não divulgo muito. Ele tá meio que. Só eu fazendo. Então tem muita coisa que se implementar. Algumas. Alguns bugs aí. Digando textos. Porque. Só eu tô mexendo. Mas se vocês puderem pegar pra mexer. A vontade. Tá? Bom pessoal. Obrigado. Atenção. Em 5 minutos, Cléber Machado. Com a palestra sobre a revisagem. E sobre controle de peracistências. Amém.